Olá, galerinha! Tudo bem, meus amores? Mais um dia, né? Estamos começando mais uma semaninha. Segunda-feira, dia 29 de junho. Hoje é o penúltimo dia do mês. Amanhã, o mês de junho, vai dar tchau pra gente. Olha só, passou rápido, né? Nós já vamos entrar em outro mês, começar um mesinho novo, tá? Mas hoje é segunda-feira, ainda estamos em junho, né? Mesinho legal, mês de comemoração de São João. Não tivemos as nossas festas juninas, como sempre tivemos, né? Mas cada um comemorou de uma forma diferente, do jeito que pôde. Hoje, né? Estamos começando a semaninha. Vamos estar junto a ele durante a semana. A tia espera que vocês estejam, né? Vendo as aulinhas, gostando das aulinhas, tá? Quiser também mandar os vídeos pra tia, mandar as tarefinhas, né? Vocês fazem as tarefinhas, foto, tia. Fica feliz e mata um pouquinho da saudade de vocês. Hoje, a gente vai começar a nossa rodinha, né? Começar a nossa semana agradecendo ao Papai do Céu. E pedindo também pra que ele continue nos protegendo e nos abençoando. Vamos lá? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém? Amém? Que o Papai do Céu nos abençoe e nos ilumine nesse dia de hoje, durante toda a nossa semana. Nós dois temos atividades pra fazer, tá? São atividades simples, tá? Vocês podem fazer uma de cada vez, não precisa fazer tudo de uma vez. Prestando atenção, com muito capricho, tentar fazer o máximo que puderem sozinhos, né? Que isso é muito importante. E a gente vai continuar trabalhando pra gente não esquecer o que a gente vem que tava trabalhando aqui na escola, tá bom? Então, vamos cantar uma música pra gente animar a nossa rodinha, começar a nossa semana bem alegre, bem feliz. Vamos? Minha galinha pintadinha, meu galinho carijó, minha galinha usa saia, meu galinho paletó, minha galinha botou um ovo que eu levei para a vovó. A vovó bateu no ovo e fez ele um pão de ló, rá, 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 rô, rô, rô. E fez ele um pão de ló, gracinha. Minha, vamos juntos ficar essa semaninha, né? A tia aqui na escola, gravando as aulinhas pra vocês e vocês em casa, olha, vendo a tia, tá bom? Desde já, tia, ó, manda um beijo bem gostoso e um abraço bem apertado pra cada um de vocês. Agora, nós vamos trabalhar nossa chamadinha. Vamos juntos, desde ficar, vamos nossos coleguinhas e trabalhar as letrinhas no nome de cada um. A tia precisando é sua ajuda. Vamos lá? Todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Pedro Henrique. Como é que é? Pedro Henrique é um nome composto por dois nomes, então são duas letrinhas iniciais. O P de Pedro e o H de Henrique, tá? Olha que lindo o nome do Pedro. Um beijo. Pedro, pra você. Todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Nicolas. Como é que é? O nome do Nicolas começa com a letrinha N. N de navio, né? Lindo o nome. Um beijo, Nicolas, pra você. Todo mundo tem nome. Todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Mário. Como é que é? O nome do Mário começa com M. M de mamãe, tá? Um beijo, Mário, pra você. Todo mundo tem nome. Todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Mateus. Como é que é? O nome do Mateus também começa com M. M de maçã. M de Mateus. Um beijo, Mateus, pra você. Todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Heitor. Como é que é? O nome do Heitor começa com a letrinha H. H de helicóptero. H de Heitor. Um beijo, Heitor, pra você. Todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome, Benjamin? Como é que é? O nome do Benjamin começa com B. B de bola. B de Benjamin. Um beijo pra você, Benjamin. E olha só. Hoje a tia da chamadinha trabalhou apenas o nome dos meninos. A tia hoje trabalhou na chamadinha o nome dos príncipes que a tia tem na sala. Vamos contar quantas fichinhas nós trabalhamos? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nós trabalhamos seis fichinhas e apenas a fichinha dos meninos. Ok? A tia vai esperar vocês daqui a pouco durante as nossas aulinhas pra gente trabalhar os nossos trabalhos de hoje nos nossos matéuos. Tá bom? Fez. Fez. Obrigado.